O bairro Igrejinha, que foi vítima recente de fortes chuvas, recebeu a visita do Fiscaliza JF da Câmara. Com a enchente, casas foram invadidas pela água em diversas ruas, como a Nelson Duque, Creir Reis Duque, José Juventino de Souza e a região conhecida como Vila Rica. No local, a equipe de servidores e vereadores encontrou moradores preocupados com o córrego Três Pontes, que está assoreado, precisando receber uma limpeza mais profunda. Além disso, existe o problema de falta de limpeza nas bocas de lobo. Vem para roçar, faz roçada e tudo, mas roçada não resolve nada não. Tira os matos, mas não adianta. A parte do rio no fundo está vendo só vem enchendo. Vem enchendo e o rio vai estar ficando cheiruado. O que acontece? Ah, que vem a chuva, ele não comporta a água toda, ele joga a água toda para fora. E aí o pessoal da Defesa Civil deu uma assistência às famílias. Nós montamos um centro de doação também, que foi para a Igreja Católica, lá também foi feito doações às famílias que perdeu. Mas em parte, a gente teve a presença da Secretaria de Obras, um dos representantes da Secretaria de Obras, mas a ação mesmo para solucionar o problema, como limpeza de bueiros, limpeza de rio, nada feito ainda. Igrejinha foi uma das regiões de Jujufora mais atingidas pelas chuvas da última semana. Cerca de 40 famílias tiveram suas casas alagadas. E um dos prejuízos foi aqui, onde uma ponte foi totalmente destruída, ponte que dava acesso à rua G, aqui da região de Igrejinha. Viviane é moradora da rua José Juventino de Souza, onde a água subiu cerca de 70 centímetros. A casa dela foi uma das atingidas. E essa não é a primeira vez, não. Várias vezes já aconteceu. A água subiu até aqui, né? No domingo, a água subiu até na metade. E na segunda-feira, a água subiu até aqui. Então, a gente fica uma apavorada. Ainda consegui salvar algumas coisas, né? Mas foi difícil demais. Eu perdi muitas coisas aqui dentro da minha casa. Perdi guarda-roupa, cômoda, cama, colchão, entendeu? Eu tive até que jogar tudo fora, porque não tinha como usar. Mas eu fiquei apavorada na hora que eu vi. O presidente da associação também levanta outro problema, que pode estar agravando os alagamentos. Na minha opinião, conversando com as pessoas que moram aqui há mais tempo, é o seguinte. Não é que acontece todo ano, acontece. Eu acho que a limpeza tem que partir em uma parte da empresa Nex. Lá, nas propriedades da Nex, o Rio passa uma grande parte lá. E a prefeitura, quando vem fazer a limpeza, ela limpa dentro da comunidade. Ela limpa parte da comunidade. E lá não é limpa, então, porque eu acho que tem uma norma que a prefeitura não pode fazer em áreas particulares. E aí, eu acho que tem que partir da Nex a limpeza para poder isso não acontecer. Os vereadores percorreram as ruas do bairro, junto com os representantes da associação de moradores e com a supervisora da UBS, Isabel Miranda. O que nós estivemos conversando aqui com o ex-presidente da associação de moradores, o senhor Disseu, também com o representante atual daqui da comunidade, e outros representantes também, é que era possível e necessário que se fizesse exatamente, fizesse uma limpeza desse córrego, desse rio que passa aqui, para evitar exatamente esse mundo de água, que foi uma chuva típica também, mas que, infelizmente, trouxe um problema muito sério para todos os moradores aqui do bairro Igrejim. Então, a expectativa nossa, vamos estar fazendo um relatório, além desses problemas aqui do córrego, naturalmente, do rio, que nós possamos também, com vista a esse relatório, levar ao conhecimento do executivo e a expectativa é essa, que possa ter tomado os cuidados necessários para a prevenção e que para um futuro próximo, nos próximos anos, também, não trazer aqui essa situação super desconfortável, que trouxe um problema muito sério para os moradores aqui do bairro Igrejim. Os problemas encontrados no local pelo Fiscaliza JF serão encaminhados à prefeitura por meio de relatório. E a gente, todos os anos, depara com a mesma situação. Pessoas perdendo tudo o que tem e ficando, a Deus dará, porque o socorro vem da própria comunidade ou de outras comunidades. que nós não podemos deixar e que esses fatos continuam ocorrendo e fazer de conta que nada está acontecendo. O JF fiscaliza, vai através da Câmara Municipal, vai levar essa demanda até o executivo e pedir em caráter de urgência que a Secretaria de Obras coloque mão à massa, porque aqui não adianta só olhar, aqui tem o que fazer. Nós estamos aqui diante ao córrego e estamos observando que precisa ser limpo esse córrego. Esse córrego, ele está muito raso, precisa de aprofundar mais ele, para que ele possa comportar as águas da chuva. Porque ele estando raso, ele está quase já fora da caixa. Qualquer chuva que venha a acontecer, o que acontece? A água sai para fora da caixa e inunda a casa das pessoas. Então, nós vamos levar isso até o nosso prefeito, nós vamos levar isso para a Secretaria de Obras, para que, em conjunto, a gente possa dar a essas pessoas aqui, essa resposta mais rápido possível.